A inflação do preço da farinha de trigo continua a assombrar o brasileiro, né? Isso afeta automaticamente o valor dos produtos derivados, como por exemplo, o pão nosso. O pão nosso de cada dia. O pão francês, item tradicional na mesa do brasileiro. Um dos motivos para esse aumento é a guerra na Ucrânia. Até hoje esse trem está afetando, né? Olha a reportagem aqui, pode balançar. Pães, bolos, biscoitos e outros produtos, derivados de uma matéria-prima conhecida no meio da panificação, a farinha de trigo. O Brasil é produtor deste insumo. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra do trigo brasileiro no ano passado foi a maior da história, com 9,5 milhões de toneladas. Mesmo assim, não foi o suficiente para atender a demanda nacional. O presidente do Sindicato dos Panificadores de Governador Valadares explica que é necessário importar o produto, que passa a ser negociado tendo como base o valor do dólar. Um dos grandes fatores no preço da farinha foi que nós importamos muito o trigo, nós exportamos. Então isso veio a aumentar muito o custo da farinha e, consequentemente, aumentar o preço do nosso custo de fabricação. Para o presidente da Amipão, Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação, um dos motivos na subida do preço da farinha de trigo é a guerra entre dois grandes exportadores do produto, Rússia e Ucrânia. Nós compramos muito o trigo da Argentina e com a guerra, a dificuldade da Ucrânia e da Rússia, de escoar o seu produto, onde são os maiores produtores mundiais. A Rússia é o primeiro maior produtor e depois, em terceiro lugar, vem a Ucrânia. Essa dificuldade em mandar para a Europa o trigo fez com que toda a Europa assediasse o trigo e a compra do produto na Argentina. Isso alterou bastante o custo do trigo para o Brasil. Em janeiro do ano passado, este comerciante comprava o pacote de 25 quilos de farinha de trigo por R$ 65,00. Um ano depois, está custando quase R$ 120,00. De janeiro do ano passado até agora, ele subiu em média de 85%. A gente não consegue repassar todo o valor, a gente tem segurado no valor, principalmente do pão francês, que é o produto mais consumido pela população. E a gente tem tentado diversificar na nossa produção, oferecendo outros produtos, para que consiga agregar o valor das vendas e se manter aí firmes até que esse período de estabilidade termine. O pãozinho de sal é um item muito tradicional na mesa das famílias brasileiras. Mas tem um porém. Em um ano, o quilo do também conhecido como pão francês subiu 16,5% e ficou 10% acima da inflação. Isso tem feito os consumidores terem que escolher entre levar o pão ou um outro produto, como o bolo ou um biscoito de polvilho, por exemplo. E a pessoa vai consumir o que ele consegue consumir, né? Então talvez ele deixe de comprar um bolo ou um produto com um valor um pouco maior e leva somente um pãozinho francês ou um pão de doce ou aquilo que caiba dentro do seu orçamento. Eu estava na casa da minha irmã, eu tipo assim, dei um dinheiro que eu era acostumado a comprar X pães de sal. Aí eu fiquei até assim, achei um absurdo. Na verdade tudo aumentou, né? Mas continuou comprando? Continuou, sou viciada. Pãozinho, né? Eu não tenho saída, né? É muito bom. É, talvez a estratégia seria tomar o café na casa da pessoa, da outra pessoa, né, Lamonier? É, ué. Então eu tô aqui. Convidou, tá? Não, eu trago pão aqui sim. Dependendo do preço, deu. É minha regra, feriado aqui na TV Leste, eu que trago pão pra todo mundo. Um dia vocês vão descobrir por que eu só trago no feriado.